Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 30 anos e hoje eu vou fazer um unboxing de comprinhas que eu fiz na loja oficial da Cosrx, na Shopee, que veio direto da Coreia E também de várias coisas que eu fiz no site de Oceane, então fiquem aí Galera, quem me acompanha lá no Insta, sabe que sempre que chega alguma coisa eu posto lá no Insta, né? Eu faço unboxing lá nos stories, mostro onde eu comprei, mostro o produto Só que no começo desse mês, a loja oficial da Cosrx fez assim muitas promoções Tava compensando muito, então assim, eu e a galera lá do Insta compramos a loja inteira E daí chegou muitas caixas, tem assim 4 caixas da Cosrx e tem 2 caixas grandes da Oceane Daí eu resolvi mostrar aqui no YouTube pra fazer uma coisa diferente, porque aqui eu não mostro tanto unboxing, eu mostro mais lá no Insta Mas aí como tem muita coisa, daí eu vou mostrar por aqui E daí eu também vou mostrar umas coisinhas de Oceane que eu já comprei, da Cosrx que eu já comprei E explicar mais ou menos o que cada um faz Então vamos começar a abrir as coisas Vou começar aqui por Oceane Eu fiz uma publi pra eles no Instagram em fevereiro E daí eu gostei muito dos produtos da marca e resolvi comprar umas coisas pra testar Porque aquelas coisas lá eles que me mandaram né Daí agora eu comprei umas coisas pra testar, que eu fiquei curioso porque eu gostei das coisas que eles me mandaram né Daí eu entrei no site e vi o que que tinha Então vamos abrir aqui agora pra gente ver o que eu comprei Temos aqui a primeira caixa de Oceane Tem o produto e aqui é só a nota fiscal e uma coisinha de ar pra não estragar o produto Mas é que foi assim galera, eu comprei E daí eles tem um... tudo da Oceane é feito na Coreia do Sul, mas é vendido oficialmente aqui no Brasil Vai estar o link de tudo aqui na descrição do vídeo Então se você quiser algo coreano acessível, vendido no Brasil, que é confiável, não tem perigo de taxa Os da Oceane são excelentes, tem um preço assim tudo abaixo de 100 reais Então é ótimo, vale super a pena E também tem vários descontos Eu comprei 3 produtos por 150 Que é uma promoção que eles fazem, vou deixar os links aqui embaixo E daí eu tinha pedido o sabonete facial de Ginzen Só que esgotou, daí eles mandaram um e-mail falando que esgotou Se eu queria escolher outra coisa do mesmo valor, o que que eu ia fazer Daí acabei que eu peguei isso daqui Que isso daqui gente, é uma coisa que eu sempre tenho preguiça de comprar Daí acaba que eu não tenho Mas é uma coisa que é gostosa de usar Que é galera, a espuma... a espuma facial não, a bruma facial Essa daqui ó, é uma bruma hidratante com ácido hialurônico e escolano de Oceane Vem em 100ml, fabricado na Coreia do Sul, vem escrito aqui na embalagem Ah, aqui tem um lacre, olha, deixa eu tirar Já vamos usar ela agora, porque eu tenho só uma bruma facial da Innisfree Só que nem vende mais, então acabo que eu nem fico mostrando porque não dá pra comprar Mas eu tenho que começar a comprar mais brumas Olha só Tem que esperar subir, né Cadê a galera? Força Eu acho que o negócio... não sei, o tubo será que tá muito embaixo? Por que não tá saindo nada? Ué galera Ah, saiu Ah, eu lembro da Karim Bachini fazendo isso Achei que foi a embalagem da Boca Rosa Que não saía Mas acho que o líquido não tava chegando lá em cima Agora chegou, vamos testar Tem um cheirinho Do... da linha de probióticos deles Um cheirinho assim azedinho Hum... que cheirinho gostoso Não tem fragrância adicionada É o cheiro dos ingredientes mesmo Ai que delícia E é super refrescante Hum... gostei Fica aí uma dica pra bruma facial baratinha Agora vamos abrir outro pacote Temos aqui outro pacote com a nota fiscal E aqui os produtos Olha só galera Tem esse lançamento Que é pra espinhas Vou falar pra vocês o que que é Temos o creme Que eu também vou explicar pra vocês E a vitamina C Vamos começar por esse aqui Que esse daqui Ele é na mesma embalagem da... Da bruma Porque ele também é spray Mas esse daqui é um lançamento deles Pra acne corporal Eu tenho as vezes Inflamações aqui na... nas costas né Então acho que esse daqui vai ser super prático Só pra espirrar Sabe? Eu acho que ele pode ser usado Só à noite Antes de dormir Aqui não fala se é só à noite Como é um lugar que fica protegido do sol Talvez eu use de dia também Mas ele é um spray pra acne corporal Daí eu vou fazer uma resenha dele Usando ali uns dois meses Pra ver se faz diferença né Mas ele tava na promoção Acho que ele tava R$50 Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo Ele tem 2% de ácido salicílico Que é um ingrediente ótimo pra acne E também tem a niacinamida E eu achei super prático Sem spray né Pra passar assim no corpo Então é líquido né Não é uma coisa que vai ficar grudando Então tô ansioso pra usar E esse daqui galera É o creme Que é o gel hidratante facial Com ácido hialurônico e extrato de pérola Lá no meu insta Quando eu postei as coisas da... Da Oceane Eu perguntei né Ah o que vocês mais gostam O que vocês usam O que vocês acham que eu devo comprar E a maioria falou desse creme Tô aqui tirando o lacre Que é pra gente já ver Como ele é Eu acho que ele deve ser assim Bem... Bem leve né Vamos ver Ele é muito rosa Ele tem fragrância adicionada Lembra fragrância Tipo assim Shampoo da L'Oreal Docinho sabe É um docinho refrescante Olha ele é muito rosa Vou pegar Um pouquinho aqui da tampa E eu queria ver O brilho Eu achava que ele ia ter partículas Mas não tô vendo nenhuma partícula Eu achava que ele ia ter partícula de pérola Mas não sei Não sei Não vi Vou passar aqui né Pra dar um... Como se fosse um iluminador A textura dele é em gel É um gel mais grossinho Mais denso Assim parece que é super hidratante E eu acho... Assim... Eu era interessado nesse produto Mas eu ficava sempre com medo de comprar Porque eu achava que esse extrato de pérola Ia ser uma coisa muito brilhante Que daí ia ser feio né Tipo assim glitter Mas assim gente Eu não tô conseguindo enxergar Eu acho que ele só ajuda mesmo a dar um glow Sabe? Mas não é assim glitter Que você consegue ver Que a pessoa passa um negócio com glitter no rosto Sabe? Então assim... Achei bacana Estarei testando ele aí em breve Olha só 50 gramas O preço já é menos de 100 reais E agora tem mais um produto O último produto que eu comprei deles Foi a vitamina C Eu escolhi a vitamina C Com o ácido felú... É felúrico... Não Ferúlico Eu escolhi a vitamina C Com o ácido ferúlico Eles também tem vitamina C Com ácido salicílico Pra quem tem espinha Tem várias opções Mas eu peguei esse daqui Porque esse daqui lembra um pouco Da SkinCeuricles E eu usava bastante SkinCeuricles Uns anos atrás E assim... As vitaminas C deles São excelentes Deixa a pele muito linda E esse daqui como era parecido Eu queria ver também Se dá um efeito bonito na pele E custa menos de 100 reais É bem mais em conta Então comprei Vamos ver como que é A embalagem dela Ah... E achei bem bacana Que vem separado Porque daí a vitamina C Fica bem protegidinha Dentro da embalagem Antes de você realmente começar a usar Olha... Vem separadinho Igual o da COSARX Também vem assim Vou mostrar pra vocês O da SkinCeuricles Vem assim Então ele vem assim Tampadinho Lacradinho Daí você abre E coloca esse Achei bem bacana A embalagem dele Agora galera Acabando da Oceane Vamos abrir as coisas Da COSARX Porque eu comprei assim Essa comprou deles também E adorou Então estou abrindo aqui A primeira caixa Olha só o que veio na primeira Nossa Gente... Veio um... Gente... Gente eu não acredito Se vier um desse aqui Em todas as caixas Eu vou ter pro resto da vida Isso daqui É aquele adesivo Pra espinhas Que eu sempre mostro Aqui eu já mostrei Umas duas Três vezes em vídeos Que é adesivinho de espinha Que você coloca em cima Da espinha E ele ajuda a secar Proteger ali a região E vem 24 adesivinhos E veio de brinde Isso daqui E também veio de brinde Esse daqui Esse daqui também Veio de outra vez de brinde Que é um... Os sachês da linha De própolis Que eu adoro Então vieram esses dois De brinde E vocês vão ver Que eu compro meio que Tudo assim Em pedidos separados Que eu sempre falo Né gente Nunca comprei mais de 200 reais No mesmo pedido Lá da Coreia Comprar sempre menos de 200 reais Então geralmente Eu vou fazendo assim Vários pedidos pequenos Só pra atingir o limite De colocar algum cupom Nesse daqui Eu acho que eu usei O cupom de 20 reais Eu acho que foi tudo de 20 reais O cupom que eu usei Mas nesse primeiro aqui Já veio uma coisa Que eu tava bem ansioso Que a galera lá do Insta Também tava bem ansiosa Muita gente comprou E eu vou tirar aqui Do pacotinho Olha só galera O primeiro produto Que chegou Que eu abri aqui agora Foi a niacinamida Que tem 15% de niacinamida E também tem zinco PCA Que assim é excelente Pra espinhas E aqui tá escrito Que ele tem ação Pra controlar a oleosidade Pra diminuir os poros E pra ajudar na produção De sebo Pra ficar mais regulado Aí Gente Olha só Esse daqui é da linha nova Então a embalagem Assim é um pouquinho Mais diferente Tá me lembrando bastante Da The Ordinary Já falei isso lá no Instagram Quando eu abri umas outras coisas Mas vamos abrir ele aqui agora E eu já quero passar um pouquinho Pra eu ver a textura Porque assim Espero que seja uma textura Mais levinha E olha que lindo O potinho dele Olha esse detalhe da tampa É muito bonitinho Vamos abrir Olha só Que fofo Geralmente assim Nada da Cosarx Tem fragrância adicionada Né Esse aqui não tem cheiro de nada Não tem fragrância adicionada Vamos ver a textura Ai gente Eu tô rasgado aqui De brincar com a Alaska Viu Não Não se importem Olha só Parece que tem uma certa Viscosidade Ó Mas Desliza bastante Vamos ver Ah é muito leve Ai gente Que bacana Dá pra todo tipo de pele Até pele oleosa Não tem fragrância adicionada Gente Muito levinho Não chega a ser uma água Mas também não é um sérum em gel É assim É uma água um pouco mais viscosa E assim absorve super rápido Olha isso Nossa galera Esse produto aqui vai ser excelente Pra eu indicar pra todo mundo Com pele oleosa Com acne Porque é niacinamida E esses zinco PCA São ingredientes excelentes Pra quem tem pele oleosa E com acne Então assim Gente Já deem uma olhada aí no link Vê Se tá na promoção Adorei Vamos pra mais uma caixinha Galera Eu tô achando que eu vou ter adesivo Pro resto da vida Porque olha Veio mais Amostras Da linha de própolis E veio mais Uma cartela de adesivo Gente Isso aqui acho que custa uns 30 reais Então tá vindo uns 30 reais De brinde Deem uma olhada lá Na página da loja E vê se ainda tem Porque hoje que eu tô gravando Eu olhei E eles ainda tão mandando Mas quando eu comprei Eu não tinha visto Então eu achei que não ia vir pra mim Mas Nossa Veio Esse daqui vocês já sabiam O que que é Olha só galera Finalmente comprei O super famoso Creme Disney Da Cozarex Muita gente me perguntava dele Então assim Eu já indiquei A Essence Aqui no canal Tem resenha completa Uma das resenhas mais assistidas do canal Super leve Todos tipos de pele E muita gente tem dúvidas Sobre esse produto Me pergunta E eu ainda não tinha Então agora eu tenho Pra falar pra vocês Vou até Abrir ele agora Pra gente ver A textura Olha só Ele não vem pazinha Então assim É com a mão mesmo É de plástico Em cima parece que é um metal Olha só E vem 100 gramas Gigante Vamos abrir aqui Olha a textura Não tem fragrância adicionada Não tem um cheiro ruim Tem um cheiro assim Fraquinho dos ingredientes Olha só Vou pegar um pouquinho Que tá aqui na tampa E ele parece que é um gel Ele é um gel Mas assim Parece que rende bem Deu pra passar dos dois lados Porque teve gente que falou assim Ai eu não sei se eu tô passando muito Ou se eu tô passando pouco É que assim Ele é um gel Que ele vai Olha Ele tá Sabe Tá deslizando Tá massageando Talvez por isso Ele engana um pouco Sabe Porque ele desliza muito Às vezes você vai achar Que não Que tem que passar muito Mas assim Ele é um gel Eu acho que não precisa passar muito Porque parece que ele desliza demais Mas o problema É que eu acho que muita gente Compra ele Achando que ele vai ser Extremamente hidratante E eu acho que ele não é Extremamente hidratante Eu acho que ele dá Uma hidratação leve Acho que ele dá Uma hidratação Um pouco mais pesada Do que a essence Mas não chega a ser Igual um hidratante em creme Sabe Então eu acho que isso Às vezes confunde As pessoas que elas compram Achando que ele vai ser Super hidratante Mas não é Ele é um hidratante em gel Eu acho que quem Quer uma hidratação mais leve Vai gostar mais dele E como ele é em gel Às vezes quem tem pele oleosa Vai gostar Porque precisa passar bem pouquinho O tanto que eu passei Foi assim bastante Eu precisava ter passado menos Mas deixa a pele super macia Daí eu tenho que testar ele aí Por mais ou menos um mês Pelo menos Para fazer a resenha Para vocês Mas vamos abrir mais um pacote Só galera Mais adesivo E gente A minha cartela Derrubei Vou pegar Gente a minha cartela Estava acabando Desse daqui Eu até ia comprar mais Ainda bem que eu não comprei Porque pelo jeito Eu vou ter quatro Novos desses Ai gente Veio agora uma coisinha Que eu estou bem ansioso Para testar Olha só galera É o creme da linha de própolis Nossa Eu acho que ele vai ser assim Incrível E essa linha de própolis Eu acho muito legal A embalagem Que ela vem assim E daí Aqui está escrito Expecting Tomorrow E daí você pega E puxa Daí quando você puxa Está escrito Cosarex Nossa Eu acho assim Um detalhe muito legal Que a marca faz Que é uma experiência diferente Para quem está comprando Pelo menos assim Para mim Eu acho muito legal Quando a empresa Se preocupa nesses detalhes Olha Ele é todo de plástico Mas é um plástico Lindo 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 Nossa É uma das embalagens Mais bonitas de creme Assim que eu tenho Porque eu acho Que ela é um pouco diferente Do convencional O formato Nossa Eu acho lindo mesmo O principal ingrediente É o própolis Vamos abrir agora Para ver como é E ele vem em 65 ml O que é mais que o normal Que o normal são 50 ml Vou abrir aqui Não tem fragrância adicionada Eu acho que é o mesmo cheiro Do tônico Daquela essência leve Que já tem resina Aqui no canal Olha só Esse aqui é um creme mesmo Vamos ver O toque dele Eu acho que eu vou passar Na testa né Que eu já passei tanto ali Do lado Gente ele é realmente Assim um creme Nossa que delícia Não tem fragrância Um cheiro bem levinho Dos ingredientes Nossa gente Que delícia Um creminho assim Super gostoso Sabe De espalhar Não é uma coisa pesada Mas assim Ele é bem mais hidratante Do que o disneyo Que eu mostrei agora há pouco Esse aqui é realmente Um creme O disneyo é mais um gel Então se você quer Um creme hidratante Eu recomendo Esse aqui de própolis Fora que própolis é ótimo Para a tensão anti-inflamatória Ajudando a barreira da pele Nossa gente Creme incrível Já estou assim Apaixonado nesse Agora galera Vamos para a última caixinha Que eram três caixinhas Eram quatro caixinhas Daí já vieram Esses três produtos Temos mais um aqui Galera Eu já tinha feito uma compra Na Cosrx Antes dessa compra grande E eu tinha comprado A vitamina C Porque eu não tinha percebido Que eles tinham Dois tipos de vitamina C Tem a vitamina C 23% Que daí é super forte Que foi a que eu tinha comprado E daí depois eu vi Que tinha uma vitamina C Mais fraquinha Que é essa daqui Que ela tem 13% E daí eu tinha até Ficado triste Porque eu achei Que não ia ter mais promoções Igual aquela Que era uma promoção muito boa Eu pensei Ah eu comprei a super forte Se não deu certo no meu rosto Eu já ia ter comprado A mais fraca Mas eles fizeram a promoção de novo Daí eu consegui comprar A mais fraquinha Eu vou começar Pela mais fraquinha O mês que vem E daí depois Eu vou para a mais forte Mas daí vai ter resenha Das duas opções Para vocês aqui no canal Só Ela é da linha nova Daí tem essa embalagem Me lembra né As coisas da The Ordinary Aqui fala que é bom Deixar na geladeira Tanto a versão fraquinha De 13% Quanto a de 23% É bom deixar na geladeira Eu não acho isso ruim Ainda mais que a gente mora no Brasil Que é um calor Daí eu vou deixar na geladeira De manhã eu pego Passo Vai ser aquela coisa refrescante Coloco na geladeira de novo Para mim não é um problema Talvez para algumas pessoas Pode ser que seja Daí ele vem igual O da O da Oceane né E o da Skin Seuricles também Que é o potinho assim Separado E o conta gotas Assim Daí você só abre Quando você for usar E agora eu vou mostrar Para vocês A de 23% E um retinal Que eu comprei deles também Que está aqui Guardadinho Para começar a testar Vou mostrar para vocês Isso daqui Que isso daqui Eu abri tudo lá Para a galera do Instagram Nos stories Que é a vitamina C 23% Que é a super potente Para quem quer ser Uma coisa bem potente mesmo Para iluminar o rosto Para diminuir manchas Daí ele vem Assim né Igual o outro Separadinho O conta gotas Então Está aqui guardadinho Para eu começar A usar né Daqui a um tempo Para fazer os testes Também comprei O serum né A ampola Da linha de própolis Esse daqui Eu comprei na loja Da Coxara Que estava Num preço bom Daí Olha só Como é É o serum Da linha de própolis Quero começar a usar Em breve Mas na loja oficial Também O mês passado Eu comprei O retinal deles Mais fraquinho Que é o 0.1 Eles também Tem um retinal Super forte 0.5 Mas esse Meu rosto não aguenta Daí eu comprei O 0.1 Para testar Vou mostrar aqui Para vocês A embalagem dele E assim É uma embalagem Simples Mas é extremamente Efetiva Porque está vedando O produto do ar Da iluminação Então está bem Protegidinho aqui dentro Mas é uma embalagem Assim mais simples Então está aqui E também quero A gente mostrar Para vocês Umas coisinhas Da Oceane Que foi o que a marca Me mandou Uns meses atrás Em fevereiro Porque eu gostei muito E daí talvez Alguém aí Vai querer comprar Com essa promoção De R$150 Por três produtos Que são esses aqui Aqui no canal Já tem a resenha completa Da linha de probióticos Que eu fiz uma votação Lá no insta E qual vocês querem Que eu poste a resenha Completa primeiro Daí a de probióticos Ganhou Então são esses dois aqui Que é o creme facial E o serum Então se você quer Uma coisa restauradora De barreira Que vai manter a sua pele Saudável Deem uma olhada No vídeo especial Que já tem a resenha Desses dois E daí também Gente Um que eu amo Que esse aqui Tem fragrância adicionada O de probióticos Não tem fragrância adicionada Mas esse aqui Tem uma fragrância Que é igual O cheiro de Frozen Yogurt E eu amo Frozen Yogurt Então assim Eu sou apaixonado Nessa linha Essa linha de Bakushal Tem o serum E tem o creme O serum Eles fizeram O teste de eficácia Que assim Foi super boa a resposta Todo mundo assim Achou que ajudou E esse daqui O Bakushal Ele é uma alternativa Ao retinol Igual eu que não posso usar Retinol forte Isso daqui é excelente Porque daí Ele não me dá irritação Pode usar de dia A noite Então ele vai ajudar A melhorar a elasticidade A firmeza da pele E assim gente O preço ótimo Menos de 100 reais Cada um Então assim Vale super a pena Produzido na Coreia do Sul Tem um cheirinho De Frozen Yogurt Delicioso E eu também Vou mostrar pra vocês Um último produto Que eles me mandaram Em fevereiro Que esse daqui Que é o ácido Poliglutâmico E esse daqui Eu não conhecia Esse ingrediente E quando eles me mandaram Eu pensei Nossa mas um ácido Não vou poder usar E agora Mas depois de pesquisando Eu vi que esse ácido Poliglutâmico É como se fosse Um ácido hialurônico Ele não vai sensibilizar a pele Ele vai deixar a pele Forte e hidratada Então gostei muito E agora acho que vai ficar Em alta esse ácido Aí no mercado Porque eu vi que a A Simple Organic Eu acho Lançou um ácido Poliglutâmico Esse mês também Então acho que a gente Vai começar a ver Mais esse ingrediente Então pra quem quer Um sérum hidratante Por menos de 100 reais Esse de ácido Poliglutâmico Também é assim Maravilhoso Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Dessas comprinhas É um vídeo assim Diferente né De unboxing aqui no canal O lugar que eu tô gravando Também é um pouco diferente É assim mais próximo Eu tô sentado Que ai gente Eu tô cansado Ontem eu andei muito Daí não queria ficar em pé Ali gravando Daí tô gravando aqui sentado Também tá com a luz da janela Depois eu vou ver se ficou assim Boa a qualidade da imagem Se eu fiquei bonitinho Que daí talvez eu gravo mais aqui Mais pra frente Vamos ver Mas espero que vocês tenham gostado Se você tem medo de comprar na Shopee E acha que é falsificado Compra na loja oficial da Cosrx Compra menos de 200 reais Vocês viram que eu fui comprando Tudo separadinho Fui colocando no cupom de desconto Na descrição do vídeo aqui Vai ter os cupons de desconto Cliquem pra ver se tá ativo Porque eles sempre vão mudando Lá no Instagram Eu sempre posto o cupom Assim que ele sai Então não tem perigo De esgotar o cupom Se você tiver querendo Então você já pega Na hora que eu posto lá E já usa E aqui na descrição do vídeo Tem todos os links Desses produtos Os da Coreia Chegam entre 20 a 30 dias Pela Shopee O da Oceane Vende aqui no Brasil Então assim Vai vir pelos correios Assim rápido Não tem perigo de taxa Também tem várias promoções Tem 2 por 100 reais 3 por 150 Então dê uma olhada Nos links que eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo E qualquer dúvida Pode mandar DM pra mim Lá no Instagram Que eu sempre converso Com todo mundo É muito legal E deixa seu like Se inscreve no canal galera E até o próximo vídeo Tchau